Então vamos falar desta que é a 6ª edição do Mar Marionetas, sem a doutora Edalina Sousa, sem a Filipa e sem toda a equipa da cultura e as companhias que foram convidadas, era absolutamente impossível levar a cabo mais um festival de marionetas. Este ano com 5 espécies de espetáculos diferentes, uns que trabalham a luz, outros que trabalham o ator mais propriamente dito, outros que trabalham estes bonecos absolutamente fantásticos, já um bocadinho distantes daquilo que eram os Robertos da nossa infância e não obstante não termos nenhuma estreia, atenta às contingências económico-financeiras. Temos 4 companhias de referência. Temos o Teatro de Marionetas de Mandrágora, do qual eu falo com especial carinho e consideração, porque residem em Espinho e porque levam o nome de Espinho mais além. Temos também a companhia Varazim Teatro, que nos traz um espetáculo diferente, um espetáculo de luz negra. Temos a companhia Circulando e a companhia Val de Vinos. Inserido também no espetáculo de Teatro de Marionetas, temos uma exposição à qual damos particular destaque, uma vez que é uma homenagem ao falecido João Paulo Seara, do Teatro de Marionetas do Porto, a quem o Teatro de Marionetas deve muito e, portanto, esta homenagem singela que seja, pretende manter vivo aquele que foi um grande impulsionador do Teatro de Marionetas. Workshops, feirinhas, pequenas animações de rua, tudo feito com a prata da casa, com muito profissionalismo, muita dedicação, muita competência. Portanto, além do mais, temos também este ano o terceiro encontro, o NIMA português, que vai decorrer em Espinho e na vigência da 6ª edição do Festival Mar Marionetas. A mim cabe-me apenas referir o caráter lúdico, pedagógico e também o caráter histórico, porque o reviver das tradições, através de qualquer forma de expressão de arte, seja teatro, seja cinema, seja marionetas, é sempre um fator muito importante. E é isso que tem vindo a acontecer. Estas pequenas peças de teatro trazem-nos pequenas histórias que revelam a nossa identidade, as nossas origens e que são muito importantes em termos pedagógicos e em termos lúdicos. Nós temos como mascote, como sabem, o Mário e a Neta, porque temos de facto a preocupação de, em termos lúdicos e pedagógicos, escolher espetáculos que correspondam às diferentes faixas etárias e que, sobretudo, em termos técnicos e artísticos, sejam propostas diferentes ou porque mais tradicionais ou porque mais inovadoras. O Teatro de Marinetas tem esta grande particularidade, que é, digamos, a convivencialidade das formas mais artesanais com as formas mais arrojadas em termos tecnológicos. De alguma forma, as pessoas que a correrem ao festival podem observar de uma só vez, em diversos espetáculos que estão aqui reunidos, podem observar logo diferentes técnicas, diferentes companhias, é uma possibilidade de uma aprendizagem condensada. E esta técnica do Teatro das Marionetas é, de facto, uma técnica teatral com tantas potencialidades que eu acho que ainda estamos todos um bocadinho a descobrir e a potenciar esta forma teatral. O Teatro das Marionetas é um teatro com objetos, de objetos, de formas animadas, mas que tem um lado não só cultural e não só artístico, mas também tem um lado social, um lado, como é que eu ia dizer, um lado de contacto com o público, de contacto direto, de intervenção também. E aí A CIDADE NO BRASIL